Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e cá voltamos aqui, mano, com a roleta da morte, o campeonato, a segunda temporada e como convidado eu tenho Malena020202 Eu quero dizer que a gente tá gravando isso aqui de novo e eu joguei da outra vez, beijo Mentir, ó galera, é o seguinte, da outra vez, era um treino, sabe um treino? Porque o Spock perdeu o áudio, fala o mesmo, fala o mesmo Não, 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 eu deixei Eu tenho meu querido amigo, JVNQ E aí galera, beleza, JVNQ, e dessa vez, ó Spock vem cá, vem cá, me segue, me segue, me segue, vem cá, me segue, me segue, aqui atrás Pera, pera, fala Me segue, ó Eu recebi uma mensagem divina hoje, caiu uma luz, sabe, em casa e apareceu aquilo ali, ó Deixa eu ver Não li ainda, mas vê lá o que tem JVNQ irá ganhar Sério? Eu não vi isso, caraca Então galera, lembrando, se você gosta dessa série de Roleta da Morte, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Põe o seu like, faça com que essa série permaneça para sempre e eternamente E eu vou explicar as regras, então Malena e JV, cada um para o seu canto, vai, vou explicar as regras Dentro do baú, nós temos 64 luck blocks, tá certo? Então, divida os luck blocks e coloque metade dentro do wader chest Já tá feito Caso exploda o mapa, tá certo Esse game só vai haver três mortes Assim, um participante tendo logo de início duas mortes Ele já perdeu Ou Malena tendo uma morte e JV tendo outra morte O próximo que morrer tá eliminado Tá certo? Spock, ele tá me batendo aqui, Spock Ó, eu tô parado, eu tô parado Ó, Spock, ó, eu tô parado Ó, a agressão, ó, eu parado, Spock Vai morrer Eu parado, Spock Vai morrer Eu parado Força 3 Então, agora Chupa Agora eu vou explicar, agora é muito sério Quando morrer, só espera eu falar volta, pra voltar Não retorna ao game, porque se morrer pela segunda vez, perdeu, tá bom? Tô explicando, é sério Me obrigue, me obrigue Malena, ela quer ser a revoltadinha Então, Malena, como você é mais antiga aqui no Roleta da Morte A gente pode começar, vai Veterana, veterana power aqui, ó Vai, JV Já começa equipando meus cavalos Tão malvado aí Oxe, rever... O que é isso? Tá me agredindo Tá me agredindo Lembrando... Os... Oh! Ai, meu... Oh! Move, bicho! Malena, logo deu red shot Do JV É impossível isso Eu não sei como eu não morri, mas eu não morri Como isso? Vai, Malena, sua vez de novo Você não tava falando sobre... Oh, Ponginha, Ponginha vai me ajudar Não, ele... Mas ele já... Oh! Que que é isso, JV? Se você morrer, morreu, hein? Aqui, ó, Ponginha Ponginha vai me ajudar Vai, JV, sua vez de colocar bloco Vai, peão Vai, oh, ele tá colocando os canais aí Vai, Malena, sua vez de colocar bloco Eu vou matar Malena Vai, JV Vai, eu morri Vai Ah, ele vai morrer Ele vai morrer Vai, Malena, sua vez Oh! Ai, não! Oh! Oh, o Bob Vem, Bob Vocês tem que ficar a salvo Aí eu dou píssifo Calma Fica a salvo pelo píssifo Vem, vem, Bob Ah, eu consigo ficar a salvo É só fugir do Bob Vocês não querem que eu dei píssifo E fosse ficar a salvo? É uma regra Vocês podem ir lá Eu tô a salvo aqui Ele tem que parar de correr atrás Sai de perto Ó, o JV tá de boa lá já, ó Só falta você, Malena Eu dou píssifo Tô indo Tô indo Parou de correr atrás Parou, então eu vou dar píssifo aqui Aê Ah, tá, aê Easy, easy Agora, vai o próximo Pode pôr no bloco Vai, Malena Hum, tá se respeitando Lembrando, vou dar uma tica pra vocês Pra galera que tá assistindo também notar Vocês podem utilizar os blocos Pra fazerem Eu sei, eu sei, eu sei Cala a boca, cala a boca Não fala nada melhor Vai, Malena, quebra o bloco que você pôs Uh, diamante e pão Pão Vai, JV Ponginha Vai Ai Uh, Malena Ai, eu podia ter roubado, né Vale falar que também pode roubar, né Pode, pode Pegar, os blocos tá no chão Oh Malena Opa Malena, que horror, Malena Toma um bloqueio, hein Sai de perto, se morreu, morreu Malena, pode voltar E lembrando Agora o próximo que morrer Está eliminado E uma coisa Presta atenção que eu vou falar Já tava, espera Olha o que eu vou falar Se morrer os dois Eu vou ver o primeiro que morreu no chat Porque é o primeiro que morreu, tá Então vai Vai, Malena Abraços A Malena é ladra de itens, mano Vai, vai, Malena Opa Vai, Jotinha Peguei, nem vi Jotinha O Jotinha quer casar com a Malena Vai, Malene Opa Calma, calma, calma Calma Oh 4 blocos Jestras para o JV Vai Ai, meu Deus Opa Uma parte de diamante Vai se ferrar Opa Vai se ferrar Música Vai se ferrar Obsidian Falta um Falta um Opa Não Quebrar o mapa Para fazer uma crafting table Opa Não Só os blocos que estão no mapa Ó Tem madeira solta aqui Se pegar Opa, Malena O que que houve? Opa Opa Vai ter que abrir agora Isso mesmo Malena Coloca aqui para te ajudar Olha só Olha só Valena Só vez Não Não Vale Pera Oxe Eu vou sair daqui Sai por baixo Vai demorar muito Não Caraca Não Vou quebrar aqui Se prepara aí É que eu não tenho certeza Eu acho Se você quebrar As bigornas Não te matam Dessa altura Não Não quero tentar não Com licença Vou quebrar Na mãozinha Agora Coloca o A ciência Ah não Ah não Spock Spock Morreu 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 JV Deus está vendo Deus está vendo Não tente me trolar JV Deus está vendo Tudo isso Saiu Deus está vendo Ah Vou até quebrar aqui Olha Olha que eu não morria JV Mano Chupa Trouxa Estava escrito Nas estrelas Ele está Quer falar alguma coisa JV Sobre isso Fala JV Ele vai permanecer Em silêncio Ele vai querer O que eu vou Quer falar alguma coisa Malena Quer dizer que Deus está vendo Não tem essa zueira Deus está vendo Então foi isso Galera JV está se escondendo Aqui de vergonha Outra coisa Outra coisa Segunda temporada É a temporada Da Malena 0202 Eu já vou falar Quem é a Malena Eu acho que você vai pegar Malena Eu vou dar um spoiler Para a galera Você vai pegar Ou a Mooncase Ou ao droide Pode vir Pode vir Malena A Malena Não vai pegar quem Ou a Mooncase Ou ao droide Será que a Mooncase Vai ficar o JV É flex É flex Tudo bem que a Malena Não fez nada Para o JV Ele se matou Mas tudo bem Não Quero nem saber Quero nem saber Mas então é isso Spock Eu quero que você diga agora Quem foi que ganhou A original Que arrasou no rolê Foi 17 minutos de vídeo Eu perdi Foi 18 minutos Na original eu matei Eu perdi Eu perdi O áudio O áudio O áudio bugou O áudio deles Eu falei Vamos regravar Vamos regravar E quem perder Perdeu A gente foi combinado Aí chegou lá A Maleninha Ganhou duas vezes Seguida no JV É tipo assim Ele morreu primeiro E uma Só que eu morri junto Eu falei Não Spock Vamos fazer de novo É justo É justo E aí fica E aí eu toguei Três vezes O JV Spock 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 Na primeira Como é que eu morri JV é easy Não lembro Não lembro não Eu caí no buraco Fiz negócio de água E tapei minha água E eu morri pela água Verdade mano Eu vou ver Se eu coloco Pelo menos O vídeo A cena A cena Então No final Você fique com Essa cena do JV Se eu conseguir Se eu não conseguir Me desculpe Um forte abraço Do Marupopock O canal da Malena Do JV Vai estar aqui embaixo Na descrição É nóis Mas passa no meu Não passa malena Não passa malena Não passa malena Não Então é isso Falou O JV O JV Salvando a porta Não passa a porta Não passa malena